O que é o mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve penar de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais indigível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Um homem de ideias, mas não fixas. Surgem-lhe sem esforço. Maior será a incapacidade de as deter. Faz rádio há décadas. Já lá vão 21 anos de prova oral. E na televisão vai estando. É o mesmo onde quer que se apresente. Um espontâneo, um natural. Ri-se com os outros. Guarda o melhor para lhes oferecer. Embrulhando em humor. E gosta de dozear o embrulho. Tu não vais acreditar no que me aconteceu. Uma frase-chave do nosso convidado. O mistério desembrulha-se depois entre risos. Atrai o imprevisto e o insólito, porque está disponível para isso. Rádio e televisão. Um DJ que viaja para longe, onde metade da animação é o contacto dele com os outros. Tem essa generosidade. Encaminha-se vertiginosamente para os 50 anos. Sem mudar. Livros escritos. Vai editar mais dois. Festivais criados. Os monstros do ano regressam já em fevereiro. Talvez um regresso à televisão em força, para além do traz para a frente, onde fomos vendo, entre gargalhadas nada disfarçadas, e aquele ar de miúdo apanhado a experimentar o bolo antes da hora do lanche. Gosta de falar do amor, adiando-o. As pessoas em geral têm uma enorme simpatia por ele, achando que é um eterno jovem. Gostam mais ainda quando o conhecem de perto, porque ele está longe de ser apenas o seu humor. Fernando Alvim regressa muitas vezes ao Fala com Ela. Gostamos de conversar. Fazemos do privado público. As conversas não devem temer a exposição, sobretudo quando se querem partilhadas com os outros. Por isso é que ele faz, há tantos anos e diariamente, a prova oral na Antena 3. O espanto móvio vem de mota, mas é esse espanto que o traz até nós. Depois desta conversa, irá jogar pádel com um ex-ministro. Esse mistério não vai ser desembrulhado aqui. Olá Alvim. Gostava de dizer que eu não sei se não sou de ideias fixas. Não é o Pedro Nuno Santos, queria dizer, não é ou não. Ele já está de férias, mas... Tu és de ideias fixas, Alvim. Eu, quando era miúdo, o meu pai dizia-me, num tom pejorativo, que eu era obsessivo. Era a frase que ele me dizia mais vezes. Tu és obsessivo. Tu és obsessivo. Qualquer coisa. Ele condenava a minha obsessão. E isto, como tu dizes e bem, é um bocadinho... Ser obsessivo é um pouco aquela coisa que as noivas de Santo António dizem. Qual é o teu defeito? E elas dizem, sou teimosa. Porque é um nome de feito. És obsessivo. Para os homens, fica bem, não é? Qual é o teu defeito? Sou obsessivo. Ser obsessivo é, normalmente, associado a competência. Mas não. Ser obsessivo... Persegues os teus objetivos. Seria mais isso. Perseguo os meus objetivos. Os teus sonhos. Vamos trocar objetivos dos sonhos. Eu sou obsessivo algumas vezes, mas... Não acredito em pessoas que não saibam mudar de opinião. Eu gosto de mudar de opinião. Eu gosto de dar razão a outra pessoa e dizer assim... Mudei de opinião. Dizer assim... Olha, tens razão. De facto. Estava a pensar mal. E há pessoas que não conseguem... O futebol, por exemplo, é algo que... Eu só falo com pessoas que gostam de... De falar sobre ele sem se levarem demasiado a sério. Sem serem fundamentalistas. Eu sou de Benfica. Mas não sou um maluquinho de Benfica. Mas gosto muito de Benfica. Se calhar sou um bocado maluquinho de Benfica. Mas... Quando falo sobre o futebol... Consegues dizer que o Benfica pode ter jogado mal? Claro. Por exemplo, em frente ao Braga. Sim. Consigo dizer muito bem em frente ao Braga que jogou mal. Não é? Consigo... Consigo sempre, ou pelo menos tento conseguir, ter essa clara evidência. Não é? Olha, e quando o teu pai dizia... Nando... Nandinho, és obsessivo. Referia-se a quê, por exemplo? Quando eras miúdo, que obsessões terias tu? Ou que objetivos? Ou voltamos à palavra, que sonhos? Olha, eu vou dar uma resposta que se calhar não estás... Preparada para isso. Preparada. Porque havia poucas coisas que eu gostava de fazer em miúdo, para além de jogar à bola. A minha grande obsessão era jogar à bola. Eu lembro-me que os meus amigos, com os quais eu tenho um encontro anual, e que tive muito recentemente, é sempre Natal, porque um deles vive em Inglaterra, e às vezes eles estavam a falar, e eu abarava-me deles e dizia, mas que raio, porquê é que vocês estão aqui a falar, se podíamos estar a jogar à bola? Para mim, era uma perda de tempo sequer falar, se podíamos... Então, toda a minha infância era passada a jogar futebol... Pensando que um dia poderias ser um jogador. E se passou-te pela cabeça, ou pelos pés, neste caso? Sim, não sei, talvez... Não, acho que não. Não, acho que não estou assim sincero. O que é que tu querias ser quando eras miúdo? Muito rapidamente, eu queria fazer rádio. E eu comecei a fazer rádio aos 13 anos. Tu também começaste-me muito nova, não é? Aos 16, sim. Ganhaste. Eu ganhei. E o meu primeiro programa chamava-se Tapete Mágico. Era um programa para crianças. Não vou contar outra vez a história do meu papo, que eu adoro. Conta, por favor. Não vou contar, não consigo. Conta, por favor, aos ouvintes de antenão essa história maravilhosa, da qual eu nunca me esqueci. O que é que aconteceu? Tu estavas no ar. Eu já conto estas histórias. Eu acho que todas as vezes que venho cá, conto esta história. Já aparece a história do Vitor Rua. Há uma história que ele tem, que também é muito conhecida. Mas eu quero ouvir a tua. Ok. No Tapete Mágico. No Tapete Mágico. Eu era um miúdo, não é? E apresentava um programa infantil. E nessa altura, nós ainda não sabemos muito bem o que é que podemos e não podemos dizer na rádio. Ainda hoje eu não sei muito bem. Mas há uma finíssima linha que nós sabemos que não devemos ultrapassar. Sei lá, dá jeito de não ser xenófro, racista, fascista. Essas coisas dão jeito. Não ou não. E uma das coisas também é que a nossa privacidade, a nossa intimidade... A nossa vida privada. A nossa vida privada. Conhece ali uma fronteira, não é? Sim. Eu acho que eu não tenho... Honestamente, não tenho assim grandes filtros. Mas deve haver aqui seguramente alguns filtros. Eu sei que não posso ultrapassar. Mas ela diz tudo. É tipo a Rita Blanco, parece que diz tudo. Mas ela também deve ter ali um filtro. Ela sabe que não pode dizer determinada coisa, não é? Mas a ideia até é gira. Passar uma imagem de que ele diz tudo, ele não tem qualquer... Não, mas há ali... E então, em miúdo, talvez porque eu estava naquela fase em que quando os pais nos levam à escola, nós pedimos para que eles nos deixem um bocadinho à frente do portão da escola. Porque não queremos ser os meninos protegidos pelos pais, não é? Há essa coisa. Queremos ser independentes, queremos ser rebeldes. Temos vergonha. Temos vergonha. É uma coisa que magoa os pais, não é? Que é um filho que tem vergonha de mim, não é? Ao mesmo tempo percebem que eles estão a crescer, não é? Ao mesmo tempo, acho eu que se tivesse agora um filho, eu ia... Também vamos falar disso. Já lá vamos. Mas eu compreenderia isso também. Eu também tive esta fase. Portanto, estou a compreender. Ele não tem vergonha de mim. É um misto. Bom, história. Tapeto mágico, sim. Tapeto mágico. Alvinha fazer... Uma das coisas que eu achava que não era possível era um pai entrar numa emissão em direto, não é? Não vai ser bom isso. Se entrar... Isso não vai ser bom. É uma coisa que vou tentar disfarçar. Eu não sei o quê. Eu não quero que isso aconteça. Bom, então estávamos no programa em direto e o meu pai, que tem exatamente o mesmo nome que eu, tanto Fernando Alvinho, ele... Entra. Por que é que eu já ouvi esta história várias vezes e ainda me riu? Ele decide entrar no programa, não é? Para, para... E eu tentava toda a gente por amiguinho. Então vamos ouvir então mais um amiguinho. Então como é que se chama? E o meu pai diz. Como é que me chamo? Fernando Alvinho. E eu? Quando eu sei que ele não sei dizer. Pé, eu não acredito que o meu pai está a ligar para a rádio. Estou com 13 anos. É a pior vergonha de toda a minha... É o fim da minha carreira. Ainda agora comecei. Isto é o fim. Eu vou sair daqui e vou ficar em casa durante vários anos. Não saio de um quarto escuro. Então me pergunto. Fernando Alvinho, masquei. E o meu pai diz em direto. É o papá! E por momentos a tua carreira podia ter acabado ali. Como é que tu respondeste ao papá? Eu já não sei. Eu não sei já o que é que eu fiz. Eu tentei disfarçar. Deve ter dito. Então qual é o disco que... Repara, isso demonstrou a tua capacidade para seguir em frente. A tua elasticidade. Foi um primeiro grande teste. Mas tu podes agradecer ao teu pai o facto de estares aqui na rádio. Eu disse ao meu pai que fizesse o que eu fizesse. A partir daí, sei lá, uma homenagem sobre ele, que ele só ligaria se eu lhe ligasse antes a dizer, podes ligar-te. Papá ficou proibido, claro. O meu pai percebeu que desde aí, aliás, há uns anos, a Antena 3 ligou aos pais de vários animadores. E o meu pai foi o único que disse assim. Eu só posso gravar mensagem se o meu filho me ligar. Nós temos aqui uma história, se permitir, não sei o quê. Porque ele sabe que nós fizemos este acordo. Mas já agora, esta moda que havia... É uma coisa geracional. Não sei se continua a existir. A moda de darem o mesmo nome dos pais aos filhos, não é? É uma chatice, porque toda a minha vida, quando a minha mãe vos chama e nos chama, quando eu estou em casa, ainda agora no Natal, isso acontece, não é? Se chama, nós vamos os dois. Porque pensamos que ou é para um ou é para o outro, não é? Mas se precisávamos de levantar os dois, se soubéssemos que tivéssemos homens diferentes, não é? E há uns tempos, há muitos anos, quando era miúdo, ainda era do tempo do telefone fixo, não havia telemóveis, e ligaram lá para casa. E atendeu o meu pai. E uma amiga do outro lado dizia, Alvin. E o meu pai disse, sim. E ele disse, então, palhaço. E o meu pai disse, só um bocadinho, eu penso que quererá falar com o meu filho. Portanto, é para verem, tipo, pais que estão a pensar em colocar o mesmo nome aos filhos. Não é boa ideia. Não é boa ideia. Não é boa ideia. São situações sempre constrangedoras, tipo esta. Tu atrais essas situações. Eu ia-te perguntar se tu atraías o insólito, não é? Porque tu és aquele que diz aos amigos conhecidos, pessoa que encontra aqui no corredor, tu não imaginas o que é que me aconteceu, não é? Depois fazes ali um suspensezinho e depois então começas a contar a história com muito humor, não é? Mantendo o outro agarrado. Isso também é magia da rádio. Mas acontece na tua vida. Tu atrais essas situações insólitas. Acho que atrai um pouco, mas eu também as procuro, na verdade. E quando vou em reportagem, em busca de uma história, eu ando sempre em busca dessas pessoas. Acontecia-me muito, por exemplo, quando fazia diretos, em particular para a Siga Radical, nos festivais de verão. Quando estás num direto na televisão, sabes que tens alguns minutos, poucos, muitas vezes, e tens que escolher, no meio daquela multidão, que vai em direção à entrada onde tu estás do festival, sei lá. Alguém que se distinga, no fundo. Alguém que se distinga. E por vezes tu estás a falar do ambiente, grandemente, aqui no Festival Sub-Oeste, estamos na porta, estão a chegar as primeiras pessoas e tal. E tu, enquanto estás a dizer isto, estás a ver um grupo de três rapazes e estás a perceber qual daqueles três rapazes é que tu vais apontar o microfone. E, possivelmente, vais apontar àquilo que te percebes mais agitado, o que está a rir, o que está a fazer qualquer coisa, não sei o quê, porque tu sabes que esse, à partida, te vai dar um melhor momento. Tu não vais entrevistar o miúdo que está calado, que não está ali, que não está animado. Não é? Nos poucos minutos, tu vais tentar, tens de ser rápido a decidir, e essa decisão é um pouco instintiva ou intuitiva, como queres dizer. E isso é um pouco a minha vida, onde sempre há procura de histórias. Aliás, eu sei que também vais perguntar isso, o meu novo projeto de televisivo, que eu espero estrear no primeiro semestre do próximo ano, na RTP1, é em busca dessas histórias que vai, é em busca dos grandes heróis portugueses, mas os heróis mais insólitos, não esses heróis que salvam as crencinhas de morrer afogadas. Também são heróis esses, muito desprezo. Mas há outros heróis. Eu quero os outros, eu quero o herói que só com os dentes consegue levantar uma grade de cerveja. É esse que eu quero, é esse que eu quero descobrir. E é em busca desses que eu vou. E isso vai ser um trabalho de campo que... E eles existem, esses que pegam nas grades de cerveja com os dentes. Existem, existem. E eu, numa primeira fase, justamente para descobrir, para além de contar com a ajuda de todos, eu vou sozinho para esses sítios. Para quê? Para não assustar os heróis. Eu não quero assustar os heróis. Porque a segunda vez que eu aparecer lá com os heróis, já vou aparecer com câmeras, microfones. E aí, primeiro, se já tiverem uma ligação comigo, vão estar mais disponíveis. Já percebem o que é que eu vou fazer, não é? Portanto, eu quero o herói calmo. O herói pode não ter a noção do seu heroísmo, não é? Sim, sim. E, portanto, podes... Atenção às expectativas que estás ali a criar. Sim, sim. Tens 48 anos, continuas a ser o Alvin que nos faz rir, é inevitável, por isso eu quero repetir tantas vezes este encontro ao longo das nossas vidas, mas já não és o grande maluco, ou és? Há sempre esta ideia de que o Alvin continua a ser o grande maluco. Vamos cá ver, tenho fases, não é? Mas sinto que, à medida que a idade avança, que vou sendo mais responsável, mais ponderado. As pessoas levam-te, no geral, as pessoas levam-te a sério. Por exemplo, tens uma ideia nova para um festival. Quando te vais encontrar com os possíveis patrocinadores, com as pessoas que te podem ceder o espaço para o festival, as pessoas levam-te a sério? Como é que te recebem? Acho que sim, acho que profissionalmente me levam a sério. Até porque eu estou aí, normalmente, no mood. Olha, no dia em que estamos a falar, eu já tive três reuniões profissionais de manhã, em que, olha, isso foi uma coisa que... Olha, isso é uma coisa que é um pouco invisível, que as pessoas não conhecem, mas eu faço muitos trabalhos para as empresas. E o que é que eu faço? Faço filmes, faço sketches de humor, faço podcasts. São coisas muito para a comunicação interna das empresas. E isso dá-me um tremendo gozo. Porque as empresas, com a pandemia, com o teletrabalho, não reduziram, na sua grande maioria, a sua produtividade. Mas reduziram muito delas, muitas delas, a cultura da empresa. O ADN da empresa, não é a mesma coisa estarem todos juntos numa empresa, estarem todos em casa. Há muitas coisas que estão a mudar. Para além disso, acho que todos nós, com a pandemia, começamos a equacionar a vida de um outro modo. Acho que todos nós queremos agora ter mais vida e não vivermos tanto em função do trabalho. E eu acho que a Adriana tem mais essa consciência, tem algumas regras. Mas uma delas, que não tinha, é nunca trabalhar à noite. A não ser que tenha uma apresentação ou que vá passar música. Mas eu antes chegava de trabalho e ainda ia trabalhar mais até às duas, três da manhã. E hoje em dia não? Não, não faço. Queres aproveitar a vida? Eu quero aproveitar cada vez mais a vida. Eu tenho aproveitado bastante bem, confesso. Sei disso. Não pensas em ser pai, Arvin? Penso, penso. Penso e gostava. Mas acho que para ser pai tenho que fazer esse filho a alguém que equacionar para toda a vida. Portanto, nunca se há pessoas não... E para alguém que gosta tanto de falar de amor, porquê que... E eu adoro falar de amor contigo, ainda por cima. Porquê que continua a adiar o amor? Se calhar é o amor que me adia a mim, não sei. Ainda não percebi. Mas essa tem sido a história da minha vida. De vez em quando amo alguém, não com muita facilidade. Mais depressa fico entusiasmado com alguém do que amar alguém. São coisas muito diferentes, não é? Essa é a tua marca, esse entusiasmo, não é? É, eu gosto. Eu sou muito adepto. Lá está. Eu detesto repetir-me porque depois caio nas mesmas ideias. Mas eu também não... Aqui não me mudo muito a opinião. Eu sou um grande... Entusiasta? Entusiasta da paixão. E digo sempre, também digo sempre o mesmo, que é... O amor tem ótima imprensa e a paixão não. A paixão é sempre entendida como fugaz, como efêmera. Enquanto o amor é uma coisa séria. O amor é uma coisa séria. Tu dizes... Tu chegas a casa e dizes assim... Olha, estou a viver um amor. E em casa... Respeito. Um amor. Dizem... Estou a viver... Olha, estou apaixonado. E as pessoas dizem... Ah, isso passa-te. Isso passa-te. Essa... Ah, sim, sim. Esse teu entusiasmo vai-te passar. Tens razão. É a altura de elevarmos a paixão. Eu quero iniciar neste programa um movimento em defesa da paixão. Da paixão. Da paixão. O problema é que às vezes as paixões são tão curtas que quando tentamos falar delas já acabaram, não é? O problema deste movimento dos apaixonados é que possivelmente alguns deles depois vão desistir, mas visto já não estarem apaixonados, não é? É esse o problema. E então o movimento das pessoas que amam vão ganhar porque se calhar não é tão intenso, mas dura mais, não é? Portanto, o movimento vai durar e de certa forma, vou dizer, estão a ver? Tínhamos razão. Seus palermas. Os apaixonados da vida, olha, já desistiram. Mas eu sou um apaixonado. Vamos ouvir alguém que escreve também canções de amor cheias de humor e ironia, o Rui Reininho. Vamos ouvir o GNR com este Morte ao Sol. Que eu adoro. Por algum... Foste tu que escolheste, não é? Isso, sim. Mas... Ele tem outra que se chama Homens Temporariamente Sós, que também é linda. Tive que escolher essa, mas depois dizem-me porquê não passa Morte ao Sol. Vamos a isso. Vamos então a essa Morte ao Sol. Fernando Alvim, hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1, com a sua generosidade de uma prova oral que se faz há 21 anos. Uma entrevista diária é 12, Alvim. Quando vens de Morte para aqui, porque é aqui que também gravas, aqui neste edifício, vens a pensar no convidado e como vais abordar? Ou isso já está tudo preparado? Ou é quando te sentas que as primeiras perguntas surgem? Não consigo dar-te uma resposta sincera. Porque já me aconteceu de tudo. E na Morte, não estar sequer a pensar no convidado, só pensar quando ele está à minha frente, estar à tarde a preparar e investigar sobre ele. Acontece-me tudo. O que eu sei é que todos nós que entrevistamos muitas pessoas, vamos tendo uma espécie de grupo de pessoas preferidas. De pessoas que vão, à medida que vão sendo entrevistadas por nós, vão ganhando uma ligação. Sei lá, ontem entrevistei o Tinho do Chutos e Ponta Pés. À medida que entreviste o Tinho do Chutos e Ponta Pés, ele vai crescendo, 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 crescendo. Hoje estive para lhe mandar uma mensagem justamente a dizer isso. Que é, ele é tão sincero... Isso é o à vontade que se cria também dentro de um estúdio, não é? Às vezes não se cria, mas... Eu adoro pessoas sinceras e que não façam... Como diria aí? Que a sua sinceridade não faça concessões. O Tinho é isso. O Tinho diz coisas mesmo que saibam que são impopulares. Falava-lhe do Findano, ele disse... Ah, sabes, não gostei, não tenho gostado muito. Uma vez fomos a Guimarães, pensei que estava... Epá, estava muito frio e tal. Eu estava sem... Eu quero estar com os amigos e tal. Pá, depois deixem-nos disso. Se puder não faço. E se calhar um artista que quer vender concertos não diria isto. Por sei lá, as pessoas ouvem... É, pá, é melhor não convidarmos os outros. Porque disse que não gosta de fazer Findano. Não queremos que ele ainda venha contrariado. Entendes? Eu gosto desta sinceridade. E claro que na minha pandilha, não é? Tu agora editaste um livro com os teus preferidos. Alguns dos teus preferidos também são... Sei lá, eu não conhecia a personalidade do Carlos T, que tens no teu livro. Eu amei o Carlos T. Sabe? Eu não conhecia-te isto. Cresci a ouvir as canções dele, a ler algumas entrevistas, mas não conhecia. Lá está, é outra pessoa que é desarmante na sinceridade que tem. E eu tenho quem? O Pedro Paixão, o Vítor Rua, o Manel João Vieira. Estes três estão sempre comigo. O Gregório do Vivier. Sei lá. Mas essa sinceridade não vem também com a idade? Não a entendes? Não sei. Olha, estes nomes que eu te dei quase que vêm... É desde quase que eu apresento a prova oral, não é? Não sei. Sim, mas... E alguns deles ficaram meus amigos, claro. Tu fazes concessões? Eu faço concessões, faço. Eu mudo de opinião. Eu gosto de... Eu não me levo muito a sério, não é? Tu não te levas muito a sério, mas... Tendencialmente serás sincero? Pensando até depois nas consequências? Sim. Eu gosto... Sim. Gosto de ser... Gosto mesmo de ser sincero. Há uma história que eu gosto de contar. Uma... Que não é minha, curiosamente. Uma amiga minha fez... Ela fez mais na idade. Algo que eu nunca fiz porque nunca consegui. Os meus pais nunca me deixaram ficar sozinha em casa. Nunca. Em casa alguma. Colocavam sempre uma das minhas irmãs, a minha avó, a controlar. Portanto, ainda vamos poder ter um sozinho em casa com o Alvin aos 50 anos, não é? Adorava, adorava. A protagonizar o filme aos 50 anos, sim. Sim, mas o que eu queria era fazer uma festa em casa, assim, que os meus pais soubessem, não é? Esse era o meu sonho. Mas os meus pais acho que o sabiam. Ou não que eu lhes tivesse dito. Mas eles percebiam que era basicamente isso que eu queria fazer. Portanto, nunca me deixavam sozinho em casa deles. E uma amiga fez isso. A mãe foi passar o fim de semana fora, ou não sei o quê, e disse que vinha, tipo, domingo ao final da tarde, ela fez uma festa, pá, incrível, meteu-me 40 pessoas lá em casa. E, de repente, a mãe veio mais cedo. E chegou. E chegou. Lá estás tu a criar o suspense habitual. Não, não. A mãe chega e ela diz, todos embora, todos embora, todos embora, todos embora, todos embora, todos embora, todos embora. E quando a mãe ia falar, ela dizia, deixa-me só tirar mais um, tipo, tirou mais uma pessoa. E pôs-se a cifra também e dizia assim, ok, estou preparada, já me podes bater? Percebes? Bem, eu durei esta sinceridade. Claro que a mãe depois não lhe bateu, não conseguiu. Durei. Estou preparada, já me podes bater? Tu podias ser essa pessoa. Eu podia ser essa pessoa. Eu gostava de ter feito o quê? Ok, já me podem bater. E, pronto, é essa a senhora. De uma maneira... Eu gosto disso. E também gosto de pessoas que gostem de outras pessoas. Gosto mesmo disso. Gosto de pessoas que sejam bondosas. E, para mim, isso é absolutamente excitante. E gosto-me de rodear de pessoas assim. Pessoas que são uma besta, não quero o meu lado. Mas, Alvin, nós todos facilmente dizemos, mas tem um fundo bom. Ah, não. Como é que tu detectas se a pessoa tem bom caráter, mau caráter, se é boa pessoa? Acho que tu e eu temos quase que a obrigação de rapidamente perceber isso. A nossa profissão, o facto de entrestarmos tantas pessoas, faz com que saibamos isso, eu diria, que mais rapidamente. Entrestar as pessoas pela sua obra, não pelo seu caráter, não achas? É verdade, mas eu acho que as pessoas conseguem transparecer o seu caráter quando falam connosco. E uma entrevista começa muito antes de entrarmos em estúdio, não é? E eu observo em muitos pormenores, em alguém, o que é que está a falar antes, com quem, de que forma, se vai ser uma pessoa dócil ou não, se é uma pessoa reservada, se está nervosa. E se tu tens alguém que esmurre pela frente, o que é que fazes? Que esmurre o difícil, fechado, em si mesmo? Sim, que gosta de responder com monossílabos, não é? Um António Lobo Antunes da vida. Olha, quando assim é, eu nunca, nunca coloco a culpa no convidado, nunca. Eu acho que se estou aqui, enquanto entrevistador, hoje como entrevistado, se as pessoas confiam em nós para conduzir um programa, e nos pagam para isso, é justamente para nós salvarmos quando o convidado for mal. Portanto, se ele for mal convidado, isto é, monossílabe, que use... Um não, um sim, talvez, sim. Que use muitos monossílabos, a verdade é que nós temos que salvar a entrevista. Uma vez, trouxe à prova oral um contador de histórias. Nunca mais me hei de esquecer desse programa. Era um contador de histórias. E ainda por cima era gravado, isto é, eu não tinha a participação dos ouvintes. Caramba, um contador de histórias, o que é que achas que vai acontecer? Vai fazer o quê? Contar histórias. Contar histórias. E começamos a falar de como é que ele começou, contar histórias, não sei o quê. E passado 10 minutos eu disse-lhe assim, olha, e agora o que é que tu achas de contar uma história? Ele disse-me assim, ah, desculpa, eu não vim preparado para isso. E ele, ai, falha-me Deus, o que é que me vai acontecer agora? Eu tenho 50 minutos de programa. Estou operando um contador de histórias que não quer contar histórias. E eu disse-lhe, bom, então se tu não queres, vou eu contar uma. E contei uma história. A primeira história que me foi à cabeça. Passado 10 minutos, pensando-lhe, que ele tivesse lá pensado numa história, e disse-lhe... Já estás agora preparado? Agora já estás preparado para contar uma história. Ele disse, ah, não, não estou mesmo preparado. Não vinha preparado para... Então eu vou contar uma segunda. Fiz isto 5 vezes durante o programa. Contei 5 histórias. E salvaste o programa. Eu acho que, de um certo modo, acho que salvei o... Mas eu tinha que o fazer. Era eu o responsável. Mas, ou seja, fui eu que convidei aquilo com todas as histórias. E pronto, isto aconteceu-me e tu tens que dar a volta. Lembro-me da primeira vez que eu entrevistei a Ticholina. Estás a ver, nunca entrevistaste a Ticholina. Não. Já entrevistei duas vezes. E a primeira, a entrevista não foi nada boa. Porque no corredor de acesso, e depois eu soube isso, várias pessoas se meteram com a Ticholina. E enervaram-na. Distraíram-na. Distraíram-na. Não, não. É Tichol, não sei o quê. Exageraram-na. Não estavam criadas as condições para uma boa conversa. Porque isso também é muito precioso. Foi isso mesmo. A Ticholina, quando entra no estúdio, ela vem zangada. Vem zangada e entra no estúdio e diz-me assim, há duas coisas que eu não quero falar nesta entrevista. E eu, quais são? A primeira, política. E eu, tipo, dispensa. A segunda, sexo. Mas espera, mas eu vou interpretar a Ticholina, então vou-lhe falar sobre o quê? E sobre o quê que falaram? Ela queria falar muito sobre a média. A média tinha acabado de desaparecer. A média desapareceu no dia do manifestário. Dia 3 de maio. E ela queria falar sobre isso. Então imagina a entrevista que deve ter sido. Eu andava ali, de um lado para o outro, a tentar que a Ticholina se animasse. Mas não. E quando eu lhe fazia uma pergunta mais profunda, ela dizia, a resposta a essa pergunta está na minha biografia que eu acabo de editar. E pronto. Mas eu gosto de mais me lembrar. E a segunda entrevista à Ticholina? Foi muito melhor. Ela vinha muito mais animada. Falamos sobre tudo. Sobre a sua carreira. Sobre a política. Sobre filmes para adultos. Enfim, falamos sobre tudo. Eu acho também que é um privilégio nosso a quantidade de pessoas interessantes que nós entrevistamos. Porque se nós pensarmos, nós temos inputs criativos diários. Não é? De pessoas interessantes, talentosas, que fazem muitas coisas e que tu e eu e outras pessoas, não muitas, têm quase a certeza que vão dizer que sim à nossa entrevista. É um privilégio. É um privilégio e uma enorme responsabilidade. As pessoas, de uma maneira geral, gostam de ti. As pessoas são muito simpáticas contigo. E eu quero que continuem a ser. Espero não desiludí-las. Evidentemente. Nunca recebes nenhuma boca desagradável. Claro, claro que recebo. Recebes também. Sim, mas nunca alimento. Nunca alimento. Arranjo a forma de nunca alimentar isso. Eu nunca alimento o ódio. Bem, não sou... Mas quer ver... Não sou um totó, não é? E há coisas que, obviamente, que se magouem. E por vezes já respondi, não é? Mas tento não fazer. Porque alguém que vem com um insulto, não é? Por exemplo. Eu tenho a sorte que isto não me acontece mesmo. Espero não me vir a acontecer. O que é que tu vais dizer? Vais responder no insulto. Vais dizer, porquê é que me está a insultar? Uma vez a Beatriz Gosta, ela dizia. Como é que esta pessoa pode não gostar de mim? Eu sou tão boa pessoa. Eu ouvi-lhe perguntar. Desculpe lá. Como é que não gosta de mim? Mas porquê? Que mal eu fiz, não é? E por vezes nós temos que perceber. As pessoas podem gostar de nós, não é? Tu olhas para alguém e dizes. Não gosto desta pessoa. Acho-a pertenciosa. Acho-a arrogante. Acho-a um burro. E muitas das vezes, quando conhecemos depois realmente essa pessoa, isso dilui-se, não é? Dilui-se ou então confirma-se. Também se confirma. É verdade. És igual na rádio e na televisão? Acho que sim. Mas a rádio ama-me e a televisão nem sempre. A televisão também é um meio mais complicado. E eu acho que a televisão é bastante mais desafiante até. Justamente por não dominar tanto as técnicas televisivas. E acho também que a rádio te permite fazer uma série de outras coisas que a televisão não deixa. E no mundo atual, e na televisão atual, é difícil porque tu percebes que os programas que editam as audiências não são claramente os programas de conversa, não é? São talent shows. Reparem que eu não estou a falar mal disso. O que eu estou a dizer é que é esta a realidade, não é? São os talent shows, são os reality shows, são as novelas ainda. A televisão, de certa forma, é um tanto ou quanto previsível. E quando queres fugir a essa previsibilidade, a probabilidade de não teres resultados famosos, mas são grandes. E é sempre um desafio. E a televisão, repara, sendo tu um natural, um espontâneo, a televisão vive de muita encenação, não é? Vive. E o teu espontâneo pode perder-se na televisão? Pode, pode. Pode perder-se na televisão e também pode ser complicado até para as equipas, não é? Porque não estão habituadas muito a isso, mas como assim? Mas não há guião? Não, vamos a isso. E isso para uma equipa? Este gajo é doido. E, sei lá, eu apresentei durante muito tempo o 5 para o Meia Noite. Tu foste um dos criadores do... Sim, um dos fundadores do 5 para o Meia Noite. E, enfim, eu era conhecido por isso. Era conhecido como o apresentador que não tinha guião, não é? Isso deixava algumas pessoas nervosas na equipa? Sim, sim, deixava. E a ti o que é que te deixa nervoso, Alvim? Olha, invariavelmente deixa-me nervoso quando, sei lá, quando estou perante muitas pessoas. A passar música, por exemplo, para uma multidão, ainda fico nervoso. Fico nervoso, fico ansioso. Tipo, e agora? Estão aqui milhares de pessoas à minha frente. Como é que eu faço isto? Eu lembro-me que durante muitos anos, durante 4, 5 anos, eu fui o DJ oficial do fim de ano do Porto, da Avenida dos Aliados. Estamos a falar de um fim de ano que, quando estão à tua frente, 50 mil, 60 mil, agora 100 mil, acho que é passar para 80 mil. Eu só pensava, sabe que um CD é que salta? Sabe que uma música, sei lá, sabe que tem uma coisa errada? Não sei se um CD varia. Como é que tu vais explicar a 80 mil pessoas que um CD variou? Isso nunca aconteceu, felizmente, mas eu vivia atormentado com essa ideia. Olha, é a primeira vez que eu digo, mas a responsabilidade era tanta que eu nunca jantava antes de passar música no fim de ano. Só jantava depois, isto é, jantava às 4, 5 da manhã. Comia qualquer coisa aí, mas não comia antes. Não queria. Percebo, percebo bem isso. De resto... Irrita-me muito, irrita-me muito ficar assim. Já que é uma das características que eu tenho, que mais gostava de não ter... Essa ansiedade. Sim, o Samuel Lúria, que é um artista... Nunca fica nervoso. Ele nunca fica nervoso. É verdade. E outro dia tinha uma conversa com ele sobre isso, e ele dizia, o que eu gostava de ficar nervoso. Já viste? E eu dizia, e eu gostava de ficar calmo, já viste? Como é que tu estás tão calma antes de subir a um palco? Como é que eu fico nervoso com isto, não é? E eu estou sempre a subir, muitas vezes, a um palco também. Mas a rádio e a televisão não te deixam nervoso? Ou a televisão deixa... A rádio radissimamente me deixa nervoso. A televisão... Mais ou menos, depende. Se for em direto, talvez fico mais nervoso. Se não for, não fico nervoso todo. Se for em direto, posso ficar um bocadinho nervoso. Mas é só isso. O que é que tu ainda não fizeste na rádio que gostasses muito de fazer? Acho que já fiz quase tudo na rádio. Mas ainda há... Eu tenho sempre ideias, não é? Eu tenho... Bem sei. Todas as semanas eu tenho ideias para... Para coisas... Novos conteúdos. Para coisas... Ontem eu estava... Posso comentar aqui uma ideia que eu estava a ter. Mas é uma ideia estúpida, ok? Mas vamos lá. Vamos à ideia estúpida. Que era... A minha pergunta... Vou-te fazer a pergunta a ti. Tu importavas-te de... Quando fostes ao Lux... Ao Lux... À discoteca Lux em Lisboa. À discoteca Lux. Iis buscar uma vida numa daquelas máquinas de vending? Sabes aquelas máquinas que pões numa moeda? A minha pergunta é essa. Não me importava. Ok. Mas há muitas pessoas que se importavam. Pronto. A minha ideia é esta. Era em espaços como o Lux que têm filas intermináveis para as pessoas pedirem um gin. Repara. A vantagem de pedir um gin no bar... Eles têm uma medida. Eles vão estar o mesmo gin. Ele não vai com a tua cara e vai-te dar o dobro. Não. Portanto, a máquina de vending, se for uma máquina bonitinha, pode-te salvar. Em muitas ocasiões, em vez de estar ali meia hora na fila, vais lá e tiras um gin. Pronto. Tiras no mesmo. Porque já há. Já há misturado. Então a minha ideia era essa. E mais, sei lá, se vais a uma Gulbenkian, muitas vezes aquilo está fechado. Mas a tua ideia era pôr máquinas de vending... Por exemplo, em discotecas. É que as pessoas iam lá, carregavam no botão e tiravam as... E assim não tinham que estar meia hora na fila. Isso pode ser um grande negócio. Estou a dar a ideia para as pessoas. Aproveitem. Para alguém aproveitar. Podem aproveitar. Eu não vou pegar no negócio. Porque tu depois tens muitas ideias e já podias ser milionário, mas não. As minhas ideias são um bocado imbecis. Portanto, muitas delas... Mas para, eu não sou milionário, mas eu com as ideias que tenho com os trabalhos que eu te disse logo no início desta entrevista, eu vivo bem. Não posso queixar. Ainda és o rapaz do tapete mágico? Ainda sou o rapaz do... Sim. Ainda sou o rapaz do tapete mágico. Não sei se tenho lá o síndrome do Peter Pan. Acho que não. Mas a verdade é que a minha idade mental está muito próxima de um adolescente. Eu sei que isto pode chocar algumas pessoas que estão a ouvir isto, mas é verdade. Tens consciência disso? Tenho. Tenho consciência. E não é coisa que me orgulho, confesso. Mas a verdade é que aconteceram-me coisas... Na minha vida não aconteceram assim coisas tão más. Tenho tido uma vida... Sei lá. Acho que a vida tem sido... Generosa contigo. Generosa comigo. Tenho divertido. Bastante. Gosto muito dos meus amigos e das minhas amigas. Tento retribuir. Tento rodear-me sempre de boas pessoas. Acho que a qualidade que mais gosto em alguém é justamente ser boa pessoa, ser proactiva, pensar de facto em ajudar outras pessoas que não sejam sempre as mesmas. E eu gosto muito disso. Sobre o que vão falar... Não, fiquei agora um bocadinho rouca. Mas por causa daquilo que eu disse? Não, não fiquei perturbada com aquilo que dizeste. Ainda que essa questão, como já te disse anteriormente, do bom e do mau é muito... Dá para uma grande conversa, não é? Sim. Porque todos temos um bom fundo, todos teremos um mau fundo, talvez. Claro. Sobre o que vão falar os teus dois livros editados este ano? É a primeira vez que eu falo sobre isso. O nosso editor é o mesmo, é o Rui Conceiro. E são dois livros que falam sobre... Já podes falar sobre isso? Vou falar timidamente, não posso dizer. Mas posso aqui levantar o teste agora. Agora que me perguntaste agora, não ia dizer às pessoas, vocês iam ficar tristes. Os dois livros vão falar sobre como nos podemos livrar de pessoas. É sobre isso que os livros vão falar. E são dois livros. Isto depois de ter estado aqui a fazer a apologia das boas pessoas... É isso mesmo. São dois livros e os dois vão falar de como se libertar de uma pessoa. Mas sem que a pessoa note. Portanto, tem que haver elegância na forma como te livras de alguém. Imagina, queres te livrar de uma pessoa. É possível? É. Vou dar aqui um pequeno... Um conselho? Olha, imagina. Por exemplo, imagina que eu me queria livrar da Joana Jorge, produtora com quem faço sempre este fala com ela com muito prazer. E fazes muito bem. Como é que poderias fazer isto? Na convivência com a Joana Jorge, inventares um pequeno tico, tipo uma coisa, tipo... De três em três minutos. Um. Ao ponto de se tornar tão irritante, tão irritante. A própria Joana Jorge dizia, eu não suporto mais esta Inês. Eu não consigo mais trabalhar com a Inês de Muitos. Ela a três em três minutos tem aquele ticozinho irritante e eu vou acabar. Esse é um dos conselhos que vai estar no livro? É um dos conselhos. Portanto, estão a ver a utilidade que este livro vai ter, não é? Eu acho que pode ser muito útil. As pessoas vão... E depois vão perceber. Só não posso explicar porque é que vou lançar dois, não é? À partida, porque é que vou lançar dois. Depois vão perceber. Mas eu vou ter que lançar dois. Eu vou ficar ansiosamente à espera desses dois livros. Eles vão sair no final do ano. Vai ser o livro de Natal. Livro de Natal. Dois livros de Natal. Dois livros de Natal. Deixa-me só dizer, quando falavas profissionalmente, antes que me esqueça, que quando me dizes o que é que eu gostava de fazer a nível profissional, eu também gostava de um dia ter um cargo de responsabilidade. Eu sei, eu sei. As pessoas não me olham como... Mas não é para mandarem pessoas. Ainda. Mas não é para mandarem pessoas. Inevitávelmente, depois disso poderá acontecer. Mas era mais justamente para encabeçar um projeto, uma coisa criativa... Alimentar esse projeto. Alimentar. Eu gostava de fazer uma RTP Futuro. Depois da memória. Sim. Gostava de ter a RTP Futuro. E a RTP Futuro era um canal onde as pessoas experimentassem. As pessoas iam lá para a RTP Futuro e podiam experimentar. Fazer séries, que à partida podiam não dar certo. Ou dar certo. Mas as pessoas tinham... Um laboratório. Um laboratório de experiências. Olha, vai ver aquele programa. Olha o que é que está acontecendo na RTP Futuro. Olha, vai lá ver o que é que aqueles maluquinhos estão agora lá a fazer. Eu gostava de fazer uma coisa dessas. Gostava de ser diretor de um canal desses. Não é a RTP Futuro. Gostava de, sim, ser diretor da RTP Futuro. Isso gostava. Fica aqui a ideia. Tenho de terminar perguntando o que é um dia bom para ti. É um dia em que me realizo, sobretudo pessoalmente. Mas também a minha realização pessoal está ligada à minha parte... Profissional. Profissional. Gosto de ter um dia intenso e chegar ao final do dia e perceber que fiz muitas coisas e que, de um modo ou de outro, consegui que aquele dia não fosse mais um. Alvin, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela mais uma vez. Vem te chamar quando quiseres. Eu sei, eu gosto de chamar. Se te faltar alguém, conta comigo. Obrigada. Vamos falar ainda mais um bocadinho no podcast. E vamos ouvir agora os LCD Sound System. I can't change. Porque tu mudas. Tu podes mudar. Sim, eu quero mudar. Eu sou uma pessoa também em mudança. Obrigada. Fernando Alvin, hoje no Fala Com Ela, não sei se concordas, mas a rádio em geral parece robusta. Não deixámos de ouvir mesmo com tantos podcasts. Tens essa ideia também? Ou seja, houve uma altura em que se dizia, não, é o fim da rádio... Acho que, repare-se, enquanto os carros tiverem os autorrádios, a rádio vai sempre sobreviver. Agora, há algumas ameaças para a rádio como nós a conhecemos. Ameaças ou não, porque pode haver aliados. Os podcasts podem ser aliados da rádio, não é? O que tu estás agora a fazer, não é? Esta parte já é em podcast, é um aliado da rádio. Um vende-se ao outro, digamos. Um vende-se ao outro, portanto, as rádios em vez de verem os podcasts como inimigos... Não, aliás, se eu fosse diretor de uma estação, eu estava muito atento aos podcasts, para quê? Para os trazer para a minha estação, contratá-los, não é? Onde é que tu vais buscar novos animadores ou novas pessoas? Onde? A televisão. Onde se escondem os talentos. A rádio gosta muito de ir buscá-los à televisão. E a televisão também gosta muito de buscar à rádio, não é? Sim, também gosta, não é? Mas a verdade é que eu ia buscá-los aos podcasts. Ai, muita gente... Repare-se, eu fui descoberto que estava numa rádio pirata. As rádios piratas, nos anos 80, eram os podcasts. Eu devo a minha... Eu também estava numa rádio pirata, evidentemente. Estávamos todos, não é? E a verdade é essa. Eu sinto que se não tivesse essa oportunidade nas rádios piratas, a oportunidade de experimentar, que eu não teria este emprego que hoje tenho. E há tantos anos. Sim. Há rádios para todos os gostos, mas só algumas ditam sentenças ou todas têm a sua relevância? Como é que tu olhas para o panorama geral? Eu acho que há rádios mais relevantes e menos relevantes. Eu acho que há rádios com personalidade e há outras rádios que não têm. Mas isso são as rádios e é tudo na vida, não é? É como jornais que são iguais a todos. E há jornais que são completamente de referência e que passaram muitos anos de terem acabado, ainda são recordados, tipo, Independente. Quem é que não se lembra do Independente? Quem é que não se lembra da revista Kappa? Porquê é que as pessoas se lembram da Kappa e do Independente? Porque eram totalmente diferentes de tudo. Hoje em dia, se me dessem a oportunidade de fazer um jornal, eu gostava que fosse uma coisa que viesse a acrescentar algo ao que já existia nunca. Agora vou imitar o Correio da Manhã. Nunca faria uma... Matava-me logo a seguir. Já não fazes a 365? Já não faço. A 365 era uma revista literária que tive, durante muitos anos, que me dava muito trabalho. E pronto, entretanto, já não faço. Mas foi com ela que eu conheci alguns escritores e alguns dos meus heróis. Eu conheci, à custa da 365, o Mário Cesarini. À custa da 365, eu conheci o Luís Pacheco. Sei lá, as primeiras mensagens que eu troquei com o José Luís Pachotto foi por causa da 365 Pachotto. Hoje em dia, um dos meus melhores amigos. Lembro-me que nós já éramos amigos e ainda não nos conhecíamos. Já tínhamos ali uma amizade por causa da 365. O Ricardo Alves Pereira chegou a escrever para a 365. Lembro-me do Gonçalo Leme Tavares. Enviaram vários textos para a 365. O José Mário Silva, o Pedro Paixão. Isso está tudo guardado? Isso está tudo guardado, está. Muitas pessoas que por ali passaram e que deram os seus contributos. Falaste do jornal. E se tivesse uma rádio, como seria? Já pensaste nisso? Olha, já pensei. Já pensei e eu acho que a rádio que eu teria seria sempre uma rádio de autor. Em que cada hora seria diferente. Não seria uma rádio de playlist. Mas eu entendo, quando eu estou a dizer isto, eu entendo as rádios de playlist. Porque é necessário haver uma... Uma linha. Uma linha, contora, não é? Percebo isso exatamente. Mas a rádio... Tu estás-me a fazer uma pergunta. O que é que farias? Eu faria isso. Faria uma rádio de autor com personalidade em que cada hora tinha uma personalidade. Porque era uma pessoa diferente. Os animadores das rádios, diria mais, mainstream, passam a vida a dizer o meu nome é José Carlos. Porquê? Porque as pessoas não sabem quem é. Quem não tem personalidade nenhuma. Dizem lá quem é o José Carlos, não é? Porque se tu tiveres personalidade, é escusado dizer o teu nome. As pessoas dizem que, claro, que é a Inês, não é? É ela que está a falar. É ela que está a ter esta ideia. Eu acho que, no fundo, o segredo para um animador, para um comunicador, é fazer ou ganhar personalidade. Ter carisma. Eu sei que isso nem é... Não se ganha ou se tem ou não se tem, não é? Sim, sim. Eu estou a dizer isto. Estou a dizer a história do carisma. Num tempo em que os moderados parece que não podem ser nada, não é? Um político que seja moderado nos dias atuais, parece que não tem... Estamos sempre a pedir carisma, é verdade. Não, é? Parece que as pessoas estão a pedir carisma. E, sei lá, eu tenho poucos amigos políticos. Há um amigo político, já foi ex-ministro, que eu acho que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço e bastante bondosa. E vai jogar com o Pálio. E vai jogar com o Pálio com ele a seguir. E ele é um político moderado. E talvez por isso ele não... Não tenha ido mais longe. Sim. Ou não quer ir, talvez. Talvez... Ainda pode ir. Ainda vai a tempo. Sim, talvez. Quem admiras muito? Quem é o teu farol, Alvin? Agora, podia dar aquela resposta, Alvin, dos pais, não é? Acho que os pais, ok. Essa parte temos que passar. Vamos passar à frente. Mas, de facto, são as pessoas que me motivam e que me fazem seguir. E algumas pessoas... Olha, morreu uma. O Mega Ferreira. Que era uma dessas pessoas. O Mega Ferreira era uma dessas pessoas. Um homem de ideias, um visionário. Um homem de ideias, um visionário. Eu escrevi um texto em que dizia isso. Se eu tivesse que resumir numa palavra o Mega Ferreira, seria visão. O Miguel Esteves Cardoso, que me fez descobrir o Beckett e a Cristina Bessa Luís. O Emílio Rangel, que era um líder da comunicação social, que impulsionava as pessoas. Um homem com visão. E já chega, já chega. Estes textos já estão boas. E é mais fácil conversar com homens ou mulheres? Exatamente igual. Sendo que eu tenho mais amigas do que amigos. Portanto, eu vivo... Como é que justificas isso? Porque, na altura, na minha vida, eu tinha mais amigos do que amigas. E depois... Eu... Não sei, houve aqui uma viragem. Eu percebi que as mulheres eram mais racionais nas suas opiniões e que me podiam ajudar mais. E ajudaram, de facto. Acho que o facto de ter mais amigas faz com que elas tenham uma sensibilidade diferente. E eu sinto que, sobretudo nos últimos 15 anos, quando se deu essa viragem na minha vida, para aí, não posso agora precisar, não sei quando é que foi, que eu tornei-me uma pessoa diferente. E eu sinto que estou... Olha, sinto grandes mudanças a esse nível. Cada vez mais, não é? I can't change. Sim, sempre. Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. Ah, liga-me sempre. O mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve pener de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais indigível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala Com Ela. Há sempre uma resposta. Para todas as questões.